Depois de 20 dias de interdição, a Avenida São Paulo, na Vila Brasília, no sentido Aparecida Goiânia, foi liberada. O asfalto já foi recuperado e a calçada está sendo concluída. Na segunda-feira, o outro lado da pista sentido Goiânia Aparecida foi interditado. Deve ficar assim por pelo menos 10 dias. A gente está trabalhando na outra pista, sentido Goiânia Aparecida. A gente vai estar refazendo toda a pavimentação desse lado. Então, o nosso cronograma, em 10 dias, já está liberando o fluxo do lado da pista de Goiânia Aparecida também. E onde tem obra, tem também transtornos. Lívio tem uma loja de bandeiras. Já perdeu muitos clientes nos últimos dias. É o momento da Copa do Mundo e tudo, o momento que as vendas aumentam. E a questão agora dessa paralisação do trânsito, difícil porque não tem como a pessoa estacionar nem chegar até a empresa. Também teve motorista reclamando dos desvios. Péssimo. Por quê? Muita poeira, muita bagunça. Para dar a volta aqui, você fica quase uma hora para passar no semáforo. O desvio está ruim? Muito ruim. Mas a maioria acredita que a obra vai ajudar a resolver o problema do trânsito na região. A gente vai melhorar? Vai sim. Como que era o trânsito aqui antes dessa obra? Era bem complicado. Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia, este cruzamento é um dos pontos mais críticos da cidade. Por dia, passam por aqui cerca de 50 a 60 mil veículos. A obra está prevista para ser concluída em novembro deste ano. Era um transtorno grande e que nós com esse túnel aqui, com essa trincheira, vão ser 500 metros de trincheira na São Paulo, que vai trafegar num sentido e no outro, vai resolver esse problema. Seu João, morador da Vila Brasília há 15 anos, comemora a construção do viaduto. Mas acredita que a obra deveria ser estendida para essa rotatória, onde cruzam as avenidas São Paulo e Rio Verde. Vai resolver em parte. O problema é estar na rotatória do Correio lá, né? Que hora que arrumar aqui, se for para lá, tudo bem. Fica muito bom para nós aqui que mora na região. O secretário de Infraestrutura de Aparecida disse que a rotatória faz parte também do município de Goiânia e que já estão sendo discutidas estratégias para melhorar o fluxo do lugar. Ele ainda recomenda aos motoristas para evitarem a região da obra até que ela seja concluída. Nós temos pessoal que está na região do Buriti Shopping. Procure ir por dentro de Aparecida, avenidas largas que nós temos, várias avenidas. Ou seja, quem estiver trafegando na região, que trafega, que vai sair de Goiânia e Aparecida, procure vias alternativas, porque isso realmente tem transtorno. Para todo benefício tem que ter algum transtorno, né? Como se diz, é mais que vem para bem. Então não custa nada a gente ficar um tempo aí nesse sofrimento, mas depois de melhoras, né?